Música Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Amém Se está feliz com Jesus, diga glória a Deus Amém Quem está vivo, diga glória Quem vai ser cheio de poder Essa madrugada, diga glória Ou já dá uma sacudida Nesse crente que está no teu lar Diga para ele, reage crente Deus vai te sacudir essa madrugada Você vai sair daqui Lotado de Deus Você acredita nisso? Adore ao Senhor Por alguns segundos, isso Glória a Deus Gente, olha pra cá rapidinho É Certa feita Deus Quis se apresentar a Abrão Diz a Bíblia que Abrão estava em Arã E a palavra do Senhor Para Abrão é Sai da tua terra Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei E eu farei de ti Repita comigo Farei Farei Uma grande nação Olha o termo farei Isso aqui é promessa Eu farei Deus se apresenta para Abrão e Arã Como Deus de Promessa Repita comigo Deus de promessa O tempo passa Diz a Bíblia que Abrão já está avançado em idade Ele e a sua esposa Sara Sara é estéreo Avançado em idade Não consegue dar a luz A Bíblia diz que Deus desce na terra E diz que Sara vai gerar Gerar Com uma idade avançada E sendo estéreo É milagre Repita comigo Milagre Milagre Então Deus se apresenta para Abrão aqui Como Deus de Milagre Só que Deus agora quer se apresentar para Abrão De uma outra forma Deus olha para Abrão e diz assim Abrão Pega o teu filho Você precisa pegar isso aqui É teu único filho Vai para a terra de Moriá Sobe o monte E entrega o teu filho A Bíblia diz que Abrão vai gente Está levando os servos Está levando o filho Diz a Bíblia que Abrão deixa os servos no pé do monte Ele sobe com o menino A palavra de Abrão para os servos é Fiquem aqui Porque nós vamos subir Adorar E vamos Voltar Só que o que Abrão ia fazer é Sacrificar o menino Entregar o menino como oferta a Deus Você já parou para se perguntar Como que Abrão diz Fica aqui Porque a gente vai subir Adorar E vamos Ele ia ofertar sim ou não Só que ele está falando Nós vamos subir E ador Diga para alguém Porque momento de oferta É adoração Vamos subir Oferta E aí a gente desce Renan Como é que Abrão diz Que vai descer com o menino Se ele está subindo Para sacrificar Diga para alguém Porque Abrão sabia Que oferta Não morre no altar Eu vou repetir isso aqui Diga para alguém Abrão sabia Que oferta Não morre no altar Diga para alguém A tua oferta Nunca vai morrer no altar Diz a Bíblia que Abrão vai sacrificar o menino E a voz brada no céu Dizendo Abrão não faça isso Quando a voz bradou Abrão ouviu um cordeiro Em cima do monte Estava amarrado Ele berra em cima do monte Olha o que Abrão diz para Isaac Isaac diz assim Papai tem fogo Leia com o telo Tem tudo Mas cadê o cordeiro Abrão diz assim Deus Provê Renan o que que Abrão está dizendo para Isaac Ele está dizendo Isaac fica tranquilo meu filho Porque Deus não mandou eu trazer a minha oferta aqui Para matar a minha oferta Mas ele me chamou aqui para se apresentar para nós Como Deus de provisão O cordeiro O cordeiro só berrou Diga para alguém A provisão Só se apresentou Depois que Abrão Decidiu Entregar O melhor No altar No altar E não por que isso Porque provisão só se apresenta Na vida de quem está disposto a entregar o melhor Pastor João Tem gente que conhece o Deus da promessa Conhece o Deus do milagre Conhece o Deus do milagre Mas ainda não conheceu o Deus da provisão Diga para alguém Diga para alguém Esta madrugada E a cem por um Você está disposto a entregar o seu melhor Fica na cadeira Ainda sentado Você está disposto a entregar o melhor Eu vou contar De um a três Você vai pular da cadeira Dizendo Eu vou conhecer O Deus da provisão Ainda em 2022 Vamos lá Você vai pular da cadeira Para você pegar a sua oferta Os obreiros vão passar com a salva Você vai ofertar E já já nós vamos ouvir Esse príncipe de Deus Pastor Jairus Oliveira No três Você pula da cadeira Dizendo Eu vou conhecer O Deus da provisão Ainda em 2022 Eu digo um Isso aqui é só para quem vem disposto Para entregar o melhor no altar Você vai sair do teu lugar Com a sua melhor oferta E você vai vir no altar Porque a oferta se entrega onde gente? No altar Temos a chave Pix Máquina de cartão Eu não trouxe cartão Você trouxe o telefone Pix Tem o QR Code CNPJ da igreja A máquina de cartão Está aqui ó Está aqui ó A nossa direita A nossa esquerda Sacola Me dá aqui Sacola do desafio Gente Isso aqui é para quem Quer ver o extraordinário de Deus Isso aqui é para quem quer ver Deus agir Renan Mas o que eu tenho que fazer aqui nessa sacola A oferta que você vai colocar O desafio que você vai entregar no altar É uma oferta de mil reais Renan Mil reais A profecia se cumpre Na vida de quem Gosta de desafios Dá uma catucada de crente pentecostal Porque crente pentecostal É pentecostal até na hora da oferta E diga para ele Tu terás para dar E jamais Tomarás emprestado Uma irmã levantou ali Porque pegou a palavra no alto Mas eu vou repetir isso aqui Porque é decreto bíblico Tu terás para dar E jamais Tomarás emprestado Isso aqui é para quem Quer ver o extraordinário de Deus Isso aqui é para quem Quer ver a riqueza de Deus Gente A gente A gente está vivendo um tempo Que a gente fala muito de prosperidade A gente Vamos prosperar Vamos prosperar Gente Prosperidade é a ausência de necessidade Eu quero viver a riqueza de Deus Eu não quero ter só para pagar Eu quero ter para pagar E ainda sobrar alguma coisa Para eu viver o resto do mês Diga para alguém Tu vai ter para pagar E ainda vai sobrar Para tu tirar uma onda No final do mês No trem Você vai sair do seu lugar Mas você vai vir Mas vai vir ligado Irmão O pastor Elias fala um negócio aqui O pastor Elias fala um negócio Que ele mexe comigo Ele diz assim Eu quero uma fila Um congestionamento Dos novos ricos Da nossa nação Da nossa igreja Então eu já vou copiar Um pastor Elias aqui Eu quero um congestionamento Pastor Elias Pastor Joel Dos novos ricos Não só do Rio de Janeiro Mas de como todo o Brasil Porque o melhor dessa terra É para nós Irmãos Eu digo um Você vai pular dessa cadeira Dizendo Eu vou viver Eu vou viver O melhor de Deus Para a minha vida Eu digo dois Tem um obreiro Em cima da galerinha Irmão Você da galerinha Não percebe O obreiro Está aí para recolher a oferta Tá bom? Tem máquina de cartão aí O obreiro está passando Para recolher Eu digo um Eu digo dois Você vai pular da cadeira Ligado para vir ofertar Eu digo dois e meio Se prepara Eu digo três Pula da cadeira E vem Ministério Vem Igreja Vem Se prepare Para viver O extraordinário De Deus Sobre a tua vida Deus Proverá Deus Proverá Proverá Deus Deus